Tá aqui, tá aqui em mim. Boa! Matei. Matei. Ok, não adianta fugir não, amigão. Não adianta fugir não. Matou? Eu acho que foi, foi, matei. Boa! Bom, filhas morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Codigo É com Codavão aqui, galera. E hoje, vamos de Battle Royale mostrando o tanquezão. Ah, exatamente. Vamos ver qual que é desse tanque que abriu aqui no Battle Royale. Eu que gosto bastante de jogar Battle Royale, vou cair aqui, mas realmente não sou de trazer muito no canal, trago mais multiplayer mesmo. Mas isso aí, quando der aí, quando eu ver um encaixe, eu trago pra vocês sem problemas algum. Nunca cheguei a lendário, mas seria muito legal se eu conseguisse chegar lendário no Battle Royale também aqui nessa Season 5. Eu tô aqui com a Sass, fala aí, rapá. Ei, moça, ei, galera, só vamos, mano, vamos ganhar esse Battle Royale aí, rapá. Mano culpado. Véi, pra pular. Eu tô te seguindo. Ah, é, então demorou. Vamos lá. Galera, a parada do tanque é o seguinte, eu dei uma olhadinha. Ele vai caindo ali por drop, mas não é todo drop, né? A gente, tipo, é avisado quando ele vai vir. E aí a ideia é pegar o seguinte, ficar... Aqui, ó, vamos ficar no nuclear. Tem um helicóptero por aqui. Não sei onde tá, mas eu sei que existe. E aí, vamos pegar a arma, Sass. E aí a gente já fica um pouquinho mais preparado, coletezinha, aquela parada toda. Beleza. Daí a gente fica só sobrevoando, esperando o tanque vir, beleza? Beleza. Não dá pra subir escada aqui, mano? Ou daí eu não tô ligado? Dá, moço. Dá sim. Só você colar na frente dele aí e... Tem cara embaixo de você. É, então é isso mesmo. No vídeo longe eu tô sem água. Eu tô tipo o Batman, tô aqui em cima do telhadinho aqui te protegendo, beleza? Beleza. Peguei colete. Se não tô sem arma, né? Colete eu tenho aqui. Galera, como a gente, né? Vamos pegar isso aqui, velho. Você tá sem colete? Não, acabei de pegar. Acabei de pegar. Boa. Eu tô Batman. Eu tô camper. Tem cara atrás de mim. Cadê você? Derrubei. Jogou. Ai. Ele morreu? Ele caiu? Não, eu acho que eu derrubei ele só, mas caiu uma... Não, caiu. A maletinha dele tá lá. Agora, se ele caiu direto, eu não sei. Não, foi direto. Eu não dei tiro depois de ser derrubado, não. Então caiu. Mas eu acho que estão jogando aqui. Tem outro. Mesmo lugar, mesmo lugar. Jogaram granada aqui de... Jogaram granadinha? Pera aí, pera aí. Eu vou dar a volta por cima. Cuidado, tá? Nossa senhora. Tem a ver atrás de mim. Isso é hora de subir escada. Tô vendo. Tô só ouvindo o cara. Nossa, quase me matou. Quase, sim. Caramba, velho. Cara, eu... Nossa, velho. Equipa isso aqui, pelo amor de Deus, não usa. Véi, cadê os helicópteros? Tem um aqui no nosso E, helicóptero. Ah, é? Demorou, então vamos. Mas acho que tem player ali. Não, a gente... Ah, boa. Viu? Viu de longe. E você tá com a habilidade que cura, tá? Você joga o negócio no chão e a gente... Ah, eu jogo no chão? Você quer usar ou não? Não, não, não. Já tô sem. Vai, bora, bora. Tá. Subi. Então não cheio. Bom, agora a gente não tá o... Ai. A gente não tá o ideal. Mas aquele negócio, né? Tipo, já dá pra gente brincar, galera. Como eu e o Assassin. O Assassin tá no level primeiro lá do ranqueado. E eu nem sei onde eu tô. Eu tô coxinha também, ó. Eu tô franguinho. Eu sou pintinho. Eu tô Elite 3, alguma coisa assim. Então acho que vai ser suave. Esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês mesmo essa brincadeira. Tá bom? Já pegaram a drop? Não era tanque, nem nada. Então vamos esperar ele por aqui. Vamos ficar voando. Opa, tanque vindo, tanque vindo. Tá vendo? Tanque, opa. Boa. É esse aqui, ó. Que tá na frente. Caramba, ele vai jogar na água, velho. Não é possível, mano. Não é possível que vai jogar na água. Vai cair na terra. Vai vendo, vai vendo. Vai cair aqui onde eu marquei, ó. Ó, confio, hein. Dropou. Dropou, dropou exatamente o... Ó, então vamos fazer o seguinte. Quando eu falar já, a gente pula do helicóptero e vai pra ele, beleza? Tá. Quando ele estiver quase chegando no chão. Porque é o ponto dele chegar no chão e a gente consegue já pegar ele. Ó, 3, 2, 1, foi. Pulou, pulou. Pode ir. Mano! Olha isso! Ele caiu na água. Ele caiu no meio da... Nem! Nem a pau, velho! Ai, ai, ai! Não, tira! Não, tira! Tira, tira! Mano, o jogo trolou nóis, velho! Sacanagem! Você morreu? Morreu. Ah, na verdade, caiu em dois! Caiu dois! Dois? É, é porque a gente tá em dupla, né? Então caiu um dentro da água e outro na praia, velho. Nossa, eu não vi o outro. Eu também não, mas beleza. Vamos de novo. Vamos lá. Opa! Tá vindo! Ô, garoto! Boa, ó. Tá no lado... Ali, ó. Aquele avião ali. Mano, se pá, vou pegar... Vai cair aqui, ó. Vai cair bem aqui. Aonde? Aqui? No meu azulzinho. Ah, no azulzinho, no azulzinho. Cara, vamos ver. Seguinte, você caiu dois... Eu não tenho certeza que aquela hora tinha dois mesmo. Eu já tô bugado, sinceramente. Ó, mas tá ali. Foi aqui, foi aqui. Chegou perto. Talvez a animação ali, ó, cair a um, mas quando chega lá, se transforma em dois, tá ligado? Ah, não! Olha lá, dois! Tá vendo? É dois mesmo? É, ó. Um é bem afastado um do outro, na verdade. Mas, ó, vamos pegar isso aí. Eu não se vejo muito bem porque eu tô meio de lado, meio de ladinho. Entendi. Vamos pegar... Vamos pegar esse aqui, que tá perto, e eu vou tentar ir aonde tá o outro, beleza? Beleza. Ó, vamos sair voando pra pegar ele logo, hein? Tá. Foi, três, dois, um, foi! Pulei. Nossa senhora. Cadê ele? Ai, meu Deus! Explodiu do meu lado aqui. Tá aqui, ó, comigo. Não é. Nossa. Core. Corre, pé. Não tem inimigo, não tem inimigo. Deixa eu pegar. Peraí, peraí, peraí. Não! Deixa eu pilotar, safado! Ah, troquei, troquei. Vai, vai. Vai, vai. Aí. Não, troca! Troquei de novo, vai. Boa, boa, boa. Tá colocando? Boa. Nossa, olha a sombra. Vamos pegar o outro. Vamos tentar ver se a gente encontra o outro, velho. Eu acho que era pra cá. Ó, ó, ó. Tem um... Ah, eu não consigo mirar nele, velho. No tanque é difícil. A mira é muito difícil. Boa, você consegue atirar, né? No helicóptero, sim. Ah, manda ver. Tá muito alto, agora tá muito alto, agora tá muito alto. Voltei pra dentro do tanque. Caraca, velho. Tá, pera, pera. Deixa eu fazer um negócio direito aqui. Onde que é a frente do tanque? Aqui. Ah, pode falar. São três assentos, pelo jeito. É um passageiro, um piloto e um... E o cara que fica na torreta aqui em cima. Ô, louco. Três? Que loucura. Tem um cara que, pelo jeito, não faz nada. Só fica ali se protegendo. Entendi. Ó, tem um helicóptero aqui. Vou tentar mirar nele. Ó, ó, vou conseguir. Boa, 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 boa. Boa, boa. Enfraqueceu aqui. Caramba, não pega. Muito difícil, galera. Nossa, dá a volta agora. Eu acertei bastante nele. Então. Eu quase acertei. Vamos vendo aqui, ó. Agora ele tá em cima da gente. Tá fazendo de tartaruguinha, gente. Ah, seu sem vergonha. Ó, aqui é um lugar bom, ó. Tem outro tanque aqui do lado, hein. Tem? Tem ali, ó. Ó, pera aí. Alguém jogou alguma coisa aqui, ó. Uma bomba. Vou atropelar. Cadê o tanque? Fala aí. Fala aí que eu vou. Tá no mapinha. Tá aqui, ó. Ah, verdade. Passou no mapinha. Tá fora da safe. Tá fora da safe. Não, dá nada. Dá tempo. Mas quer fazer o quê? Quer destruir ou quer pegar o outro? Não, tu pega. Vamos fazer dois tanques. Tá. Vai, larguei. Vai. Cara, tem alguém atirando em mim, mano. Tá aqui, tá aqui em mim. Boa! Matei. Matei. Ok. Não adianta fugir, não, amigão. Não adianta fugir, não. Matou? Eu acho que foi. Foi, matei. Boa. Vem cá, filho. Rolezinho de tanque, mano. Corre aqui. Vem cá. Deixa eu montar aí. Tem outro cara aí. Aonde? Aonde? Atrás de tu, atrás de tu. Nossa, tá aqui na minha frente. Atira nele, velho. Oi, meu amigo. Ah, vou atropelar ele. Vai, vai. Atropela. Tá muito perto. Atropela ele, atropela ele. Calma. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Nossa, é difícil de movimentar com ele, cara. É muito difícil, cara. O cara tá muito pertinho. É lentão, né, a mira e tal. Mas, pô, é maneirão. Tô com a metade da minha vida. Cola aqui, cola aqui. Vem comigo aqui. Vem comigo o teu inteiro. Calma. Tô chegando. Caraca, velho. É muito lentinho, meu Deus do céu. Cola aí, mano. Cheguei. Olha isso, mano. Aí sim, tio. É isso, cara. Ó, tá fechando aqui, mano. Corre aqui comigo aqui, velho. Tá fechando a seita. Vamos, vamos, vamos. É verdade. Correr com esse carro é meio... É meio... É meio difícil. É, então. E, cara, nem sonha de subir, velho. É, vai pela trilhazinha. Sim, eu tava tentando subir um galho de árvore ali e não tava aguentando, tá ligado? Sei. Ó, mas ele... Ele tanca muito mesmo esse tanque, velho. Sim, esse tanque é bastante. Porque, tipo, eu tomei muito de bala, tá na metade ainda. Talvez, acho que só mais RPG mesmo pra destruir o bagulho. Sim. Mas ele tem flare também, você tá vendo aqui? Tem, tem. A bomba de fumaça, né? É, talvez dê pra enganar RPG. Gente, eu usei isso, só que, assim, uma hora testando o jogo... Ó, tem os caras lá em cima, ó, naquela cúpula ali, ó. Matei! Que louco, velho! Vou dar mais um só pra ter certeza. Aí, tipo, ó, eu vou usar... Ó, a bomba, tá vendo? Aham. E aí o que acontece? Na verdade, essa bomba é pro cara não saber nem onde você tá, tá ligado? Até os players mesmo. Sim. É pra te defender de players. Só que, mano, o countdown dele é demorado pra caçamba. Tô vendo, e só tem dois. Na verdade, tem um agora, né? Ele gastou muito de graça e vai. Ó, tem sete vivão. Vamos ficar de olho. Vamos ficar numa posição estratégica aqui, velho. Cada um pegando um canto aí. Vamos vencer, hein? Vamos vencer. Vamos. Ó, a safe já fechou pro outro ladinho ali. É, é só ir reto aqui agora. Vamos lá? Vamos? Vamos. Bora, vem comigo aqui. Vamos esperar aqui. Caramba, é muito louco, velho. É muito ruim de fazer curva nisso aqui, rapaz. Ah, pega o jeito, é de boa. É, tem que pegar o jeito, é isso. Vai, tô logo atrás de tudo. Ai, ai. É igual o tanque. Ele se movimenta 360 graus parado. Então, vamos ver o que é o único. É, eu tenho que parar ele pra virar, é isso. Mano, tem alguém atrás da gente. Ali, ó. Tem aqui no meio da cidade. Ai, eu não consigo. Vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Matei. Matou boa. Estourou. Não me afastei nenhuma na cara dele. Nossa, mas o cara meteu uma bazuca ali. Você tá pegando fogo, hein? Eu tô, eu tô. Mas tem vida ainda. Tá. Qualquer coisa, se pilota aqui o meu, eu fico na arma. Caraca, velho. Mano, tem cara atirando na gente. Da, do W. Matei, matei, matei. Matei. Tá pegando fogo, você? Não, mas eu levei um tirinho aqui. Ó, retira o que eu disse, mano. O tanque, ele é sensível, mano. Aham. Ó, vou ficar por aqui, velho. A gente tá na safe. Dá muita cara, não, porque o tanquezinho. Embora eu tô na metade da vida ainda, velho. Mas eu tô pegando fogo. Meu tanque ainda tá nos 90% aqui. Ah, e já tá fumaçando? Nossa, então a animação é só pra descer. Desesperar mesmo. Não, o seu que tá fumaçando. O meu tá... Não, o seu não tá saindo fumaça? Não, nem um pouco. Ah, tá. Então foi mal. Ah, é da terra. É quando eu ando. Ah, tá bom. Eu puxo uma fumacinha. Nossa, eu tô... Tem cara aqui na minha frente. Mano, eu tô... Eu tô fora da safe agora que fui ver. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Vai no cara aí. Caraca. Cadê ele? Vida toda é essa, rapaz? Ok, vi. Cara, os caras se uniram pra te matar. Eliminei, eliminei. Boa, ganhamos. Mentira. Tá aqui a dica, ó. Pra você ganhar um Battle Royale easy, pega o tanque. Pega o tanque. Eu tô viajando, galera. Tô achando que tá solo. Os caras se uniram, claro. Tão jogando de duo, né, mano? Mas, mano, eu joguei um estilo lá, mano, mas eu errei muito, velho. Você matou legal demais, velho. Galera, o tanquezinho é mó irado, cara. Que top, mano. Pô, curti. Mas olha só. A gente matou equilibrado, pô. Eu matei seis, você matou sete, é isso? É, real oficial. Ó, galera, pegamos aqui veterano quatro ainda. Sou pintinho. Você foi pra quanto aí? Eu fui pra recruta dois. Tá, mais. Três, três. Você recruta três, é isso. Rapaz, nós é pro play, vocês não tão sabendo, velho. É isso. Valeu, cara. Valeu, Sássio. Tamo junto, mano. Valeu, moço. Tamo junto, galera. Não esquece o likezinho. Valeu, galera. Coloca pra mim no comentário o que vocês acharam dos tanques, né? Se você já jogou com ele e tal. Se você não jogou, tenta aí depois. Fala pra mim no comentário. Mas o que você achou desse vídeo aí com os tanquezinho? Mas o segundo aqui deu pra vencer com o Double Tank, mano. Foi, foi, foi da hora. Galera, tem mais de cem vídeos com o AdMobile esperando aí, ó. Pra você continuar assistindo. Link na descrição através da playlist e mais do lado direito, tá bom? Sorria mais, pratica o amor dos seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeo do canal, galera. É nóis e... Fui, é nóis. Uh!